Ei, você está endividado com o FIES? Então fica aqui nesse vídeo porque eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Já já você vai poder negociar sua dívida. Entre 7 de março e 22 de agosto será o período para a negociação da dívida do FIES. Foi fácil isso? Foi nada. Você lembra? Há três anos nós apresentamos o projeto de lei que pede a anistia do FIES. Depois de muita luta, inclusive depois que a gente suspendeu o pagamento na pandemia, só agora o governo topou apresentar a medida provisória 1090 que dá o direito da negociação. Tudo que nós queremos está nessa medida provisória? Não. Porque nós defendemos a anistia total. O governo defende a anistia de uma parte da dívida. Agora vamos ver quem pode fazer esse processo da negociação. Todos os estudantes com mais de 90 dias de inadimplência podem correr para negociar. Quem mais? Todos aqueles que receberam o auxílio emergencial ou que estão cadastrados no Cade Único, esses todos podem negociar. O abatimento dessa dívida vai variar de 12% até 92% da dívida. Aí depende da situação de cada um. Você vai poder procurar o banco ou pelo aplicativo. Dependendo da sua situação, você recebe o desconto entre 12% a 92%. E quem não está em inadimplente? Que vinha pagando em dias, mas tem a dívida futura para pagar? Estes, a medida provisória nem toca no assunto. É como se estivessem sendo punidos. Por isso que nós defendemos que a anistia tem que valer, inclusive para aqueles que já pagaram e tem uma dívida pela frente ainda para pagar. É mais do que justo. A medida provisória 1090 já foi aprovada? Não. Ela está tramitando na Câmara, nós estamos em discussão. Eu apresentei mudanças para melhorar a proposta e ela será votada. Esta é uma conquista nossa, de você que lutou, de você que me cobrou e de todos nós que estamos lutando pela anistia do FIES. Vamos lá, vamos aproveitar, correr para negociar.